A revelação bombástica da atriz da Globo, Clara Castanho, de 21 anos, surpreendeu os fãs e seguidores da artista no fim de semana. Na noite de sábado, dia 25, a famosa usou as redes sociais para desabafar, após ter sua intimidade violada na mídia, através do colunista do Metrópolis, Léo Dias. Horas depois, o jornalista publicou uma nota de perdão para Clara. Em uma carta aberta postada por Clara no Instagram, ela admitiu que foi vítima de estupro, engravidou e deu o filho para adoção ainda no hospital. O assunto ganhou grande repercussão e gerou comoção entre os fãs e famosos. Agora, a história ganhou outros capítulos sobre a origem dos boatos do caso da atriz. Na manhã desta terça-feira, dia 28, o jornalista Leão Lobo chocou o público ao revelar detalhes sobre a exposição de Clara Castanho durante o programa Revista da Cidade e da TV Gazeta. Na atração, ele contou que Léo Dias foi quem espalhou a história da jovem durante o Troféu Imprensa, gravado no SBT no último dia 7 de junho. Ficamos sabendo, nós, profissionais da imprensa, especializada nessa coisa da fofoca, todos juntos ficamos sabendo no camarim do Troféu Imprensa pelo Léo Dias, que nos pediu sigilo absoluto, nem precisaria, porque a história é uma história tão triste e tão pessoal, quer dizer, que ninguém tinha o direito de invadir. Então, você sabe que eu até tinha esquecido disso, que foi uma coisa assim, tipo, isso não é pra contar. Abstraiu mesmo. É, abstraí, tirei da minha cabeça. Tá certo. E aí, de repente, no dia 24, de forma cruel e sem nenhum tipo de preocupação e respeito com o outro, sobre o vazamento do drama de Clara Castanho, desnecessário, leviano, isso não passa nem perto de jornalismo, gente. Tchau. Tchau.